A pessoa que está lá, ela pensa que não vai sair nunca, nunca mais, que ela tenha uma sensação de eternidade. E isso é uma coisa estranha, porque os principais demônios são só eles que podem tomar forma humana. Só os caciques, só a chefia, só o alto escalão. E só eles podem distorcer o tempo. E aí, meu, aí é que o bicho pega. Nessa de distorcer o tempo, eu passei um ano no inferno. Na verdade, eu acho que eu passei, sei lá, centenas. Porque teve só um buraco lá que me enfiaram, que eu fiquei, eu acho que sei lá, uns 70, 80, 100 anos. Eu envelheci. Essa era a sua percepção de tempo. É, envelheci, desesperei, entrei em mil fases diferentes. Eu caí num buraco que era de pedra lisa, assim, como um poço, uma coisa, um sarcófago. E eu não tenho fobias, eu sou um cara bem resolvido. Não tenho toque, não tenho fobia, não tenho medo de nada. Meu, comecei a sentir o que os claustrofóbicos devem sentir. Comecei a sentir que as paredes estavam me apertando, dificuldade de respirar. E que estavam me espremendo, e eu fui ficando com um desespero frio, e depois eu me agitei. E depois eu entrei numa outra loucura diferente, e depois eu queria morrer. Meu, tu imagina, sabe? Décadas. Então, eu envelheci e morri mil vezes. Fui desconstruído nesse reino, porque as ilusões são muito reais. E você, em determinado momento, provavelmente você achou que não ia sair mais. Claro. Achei, pô, valeu, anjo. É, obrigado. Bah, que legal, hein? Mas ele não ficava te acompanhando o tempo inteiro, ó? Não, não, era só a coluna de luz. Ixi. Só a coluna de luz, não tinha nenhuma entidade comigo. E, Antônio, essa pergunta eu até já fiz pra outras pessoas que fazem projeção, e já tiveram até experiências de quase-morte. Porque quando a gente tá aqui nesse plano carnal mesmo, o nosso cérebro, o nosso pensamento, a nossa consciência, ela é totalmente influenciada por isso. Então, a gente é influenciado pelos nossos hormônios, pelos nossos sentidos de visão, de audição, de tudo, né? Só que lá não, né? É a consciência pura. Sim. Como que é essa sensação de consciência pura, sem ser influenciado por esse corpo carnal? É totalmente diferente? Não, era bem, bem semelhante. Eu tinha a sensação que eu estava lá, em corpo físico. Eu só não podia vomitar e nem fazer o número dois, assim, não podia também me cargar de medo. Não podia ou não conseguia? Não, o corpo astral não reproduz essas sensações. Mas, eu podia ficar com a cara vermelha, de vergonha, podia ficar arrepiado, podia sentir o frio terrível, tremer, podia sentir o chão embaixo dos meus pés. E nos primeiros momentos, eu ia com a roupa que eu estava quando estava meditando. E aí, quando eu peguei a mãe, eu resolvi ir de pé descalço. Porque aí eu podia caminhar nas coisas e não me queimava, não me cortava. Tinha, tem vários cenários, né? Porque, assim, é um reino imaginário, mas não é um reino que não existe. Ele existe no inconsciente coletivo, no plano astral, e existe na necessidade energética de lidar com essas forças, né? Então, existem partes geladas, existem pântanos fedorentos, existem cidades enormes, como São Paulo ou Nova Iorque. E você sentiu que... Cidades pequenas, como cidadezinhas de faroeste. Interiores. E do interior. E você sentiu que a limitação humana de inteligência, de pensamentos, era diferente também? Sim. As entidades me deram um baile, né? Nunca me senti tão burro na minha vida. Eu gosto de pensar que eu não sou dos mais lerdos, argumentadores, e que eu sempre fui amigo da filosofia. Eu gosto também de dizer que a gente se torna especialista naquilo que ama. E eu amo o mistério. Eu quero entender as coisas, quero entender porque eu peguei fogo, quero entender porque eu vejo coisas, quero entender porque eu tenho essa marca na minha testa, quero entender as coisas. Mas... Lá é outra coisa, né? Lá, eles eram muito mais inteligentes do que eu, me deram um baile, me humilharam das mais variadas formas, e criavam clones meus, e torturavam o clone na minha frente, só pra eu... Só pra abrir os trabalhos, né? Só pra eu sentir... Mas eles não podiam tocar em você? Não podiam tocar, mas o Lúcifer tocou. Encostou o dedo na minha testa e... Puf! Então você viu o Lúcifer? Vi. Lúcifer, Satã, Beuzebú, Astaroth... Como é Lúcifer? Lilith. Ele é o mais bonito, cativante, fascinante, é um homem perfeito. Ele é humanoide. É um homem, é uma forma humana, eu nunca vi ele tomar a forma feminina, nem de velho, nem de criança, era sempre um homem, uma forma de artista, de galã. Aparenta de quantos anos, seus 30 anos? Não, não, de 20 e poucos, entre 20 e poucos e 30, sempre jovem e fodão. Aparecia com a cara de galã, aparecia com a cara do Elvis, do Alain Delon, com a minha cara passada limpo, tipo, viu como tu poderia ser, né? Ele é muito impressionante, carismático. Foi um dos mais legais comigo, não me torturou. Não, ele não me torturou, ele só fez jogos mentais. Que tipo de jogo? Ah, a manipulação psicológica, né? Tipo assim, já cheguei lá e ele disse, ah, Antônio, até que enfim, você veio, que bom que você aceitou o meu convite. O cara já saiu mentindo na primeira frase, entendeu? Querendo me enrolar aqui, né? Foi ele que te trouxe. Se veio juntar-se a nós, eu que te mandei o anjo, tô te chamando. Malandro ele. Então você conversou com ele. Claro, e aí qual foi a minha resposta? Qual foi a sua resposta? Eu acho que não foi um dos seus que me chamou aqui, porque senão eu estaria debaixo do seu poder. E qualquer um de vocês poderia me pegar e vocês não podem. Ou podem? Não pode. E aí ele disse, não, mas não interessa. Tu estar aqui já é prova suficiente. Qual é o seu app de vídeos curtos?